Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de número 3 da disciplina de Contabilidade Gerencial do curso de Tecnologia em Gestão Comercial EAD. Bom, eu sou a professora Fernanda Amaral e agora irei fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, estou usando óculos, tenho cabelo curto na altura dos ombros, estou usando uma blusa branca e uma camisa preta. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campos Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com os dizeres EAD, mudando realidades na cor verde. Vamos lá dar continuidade aos estudos da nossa disciplina com a aula de número 3. Então agora a gente vai estudar o artefato gerencial, que é margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Bora lá! E o que é margem de contribuição? Bom, margem de contribuição a gente utiliza em quais circunstâncias? Se a alocação dos custos e despesas fixas, então a gente tem custos, o que são custos? Gastos necessários para eu deixar o meu produto pronto, meu pão pronto, despesa, são aqueles gastos para eu vender o meu produto. Então se a alocação dos custos e despesas fixas das unidades de produtos for complexa, ou seja, não for possível mapear uma forma, um critério menos arbitrário, Deveremos o que? Nós devemos fazer o que? Identificar os gastos variáveis. Então o que são gastos variáveis? A gente tem dois tipos de gastos variáveis. Os custos variáveis, exemplo, matéria-prima para eu produzir o meu pão. E as minhas despesas variáveis, que por exemplo, o salário da moça lá que trabalha no caixa, se ela ganhar por produtividade, certo? Então nós temos que identificar esses gastos variáveis por unidade produzida e calcular a margem de contribuição, ou seja, o que cada produto contribui para cobrir os gastos fixos? Então como que a gente identifica? Então identificando quanto cada unidade vendida contribui para cobrir os gastos fixos. Qual a fórmula que a gente utiliza? Então margem de contribuição, a gente calcula ela por produto, né? Então a gente pega preço de venda unitário do pão francês menos os gastos variáveis. Lembrando que quando a gente fala em gastos, engloba os custos e as despesas variáveis. E tem também a margem de contribuição em percentual. Como que a gente encontra? Então a gente vai pegar a margem de contribuição unitária, dividido pelo preço unitário, multiplicado por 100. E a gente encontra a margem de contribuição em percentual. Através da margem de contribuição unitária, identificamos quanto cada unidade de produto vendido colabora para cobrir os gastos fixos. Quando a empresa comercializa produtos diversos, ela pode calcular o ponto de equilíbrio com múltiplos produtos, é o que nós vamos estudar aqui. E através do que? Através da margem de contribuição ponderada. Mas antes de calcular a margem de contribuição ponderada, a gente calcula a margem de contribuição dos principais produtos, certo? A margem de contribuição ponderada permite obter o ponto de equilíbrio financeiro em unidades monetárias. É resultante da margem de contribuição decimais unitárias de cada produto, multiplicado pela participação nas vendas. Como se calcula isso? Então, bora lá. Vamos para a prática, para a gente compreender como é que funciona. Então, passo 1. Então, nós temos lá no AVA, esse artigo científico dos alunos, né? De um determinado curso, que eles foram a uma padaria e identificaram 5 produtos, né? Tem o pão 1, pão 2, 3, 4 e 5. 5 pães. 5 tipos de pães diferentes. 5 produtos diferentes. Eles identificaram o quê? A margem de contribuição em percentual desses produtos. Como que ele fez? Então, primeiro, ele pegou o preço de venda menos os gastos variáveis, aí deu a margem de contribuição unitária. Depois, ele pegou o quê? A margem de contribuição unitária dividido pelo preço de venda vezes 100, aí encontrou a margem de contribuição em percentual. Então, esse primeiro pão aqui, ele deu uma, que é o pão Big Brother, ele deu uma margem negativa. Já o pão italiano, isso é uma situação real, deu uma margem de contribuição em percentual de 5,31%. O pão francês foi o produto que teve maior margem de contribuição para cobrir os gastos fixos de 37. O pão de queijo também foi uma margem negativa e o último pão aqui teve uma margem de 13,60. Então, o primeiro ponto é identificar a margem de contribuição em percentual. Não é difícil, então, eu já expliquei anteriormente como que a gente faz. Então, a gente vai pegar primeiro o preço de venda menos gastos variáveis, a gente acha a margem de contribuição unitária de cada produto. Margem de contribuição unitária dividido pelo preço de venda multiplicado por 100, a gente vai encontrar a margem de contribuição em percentual. E essa participação de vendas, como que a gente identifica? Identificamos os 5 produtos que são mais vendidos, vou somar mensalmente. Então, vamos lá. Pão francês, eu vendo 2 mil unidades. De cada um, os autores tabularam e identificaram o quê? Então, bora lá. Participa nas vendas. Como que eu encontro a participação nas vendas mensais? Então, o total, por exemplo, a minha produção total desses 5 pães, um exemplo, deu 5 mil unidades. Então, como que eu vou achar a participação de cada produto? Eu vou achar a venda de cada produto. Então, quantas unidades de pão Big Brother eu vendi no mês? Vou pegar a quantidade no mês, dividido pelo total de unidades de pães, somando todos os pães, e vou achar a minha participação mensal. Que deu o quê? Então, o pão Big Brother deu 1,10. E o pão francês é o pão que tem maior participação nas vendas, que é 85,24. Então, eu vou pegar, converter essa margem, que nesse primeiro momento que eu calculei, está na forma decimal, e vou converter em percentual. Como que eu faço isso? Só dividir por 100, certo? Então, vou pegar, voltamos aqui, voltamos na anterior, pegar esses valores que a gente calculou, que os autores calcularam lá no artigo. em forma de percentual, e vamos colocar na forma decimal, só pegar o percentual e dividir em decimal. Está tudo aqui, as informações, e o que a gente faz agora? Aí, para a gente encontrar a margem de contribuição de cada produto, como que a gente faz? Então, aqui a gente tem, margem de contribuição em percentual, é a coluna A, participação nas vendas mensais dos produtos decimal, é a coluna B. Bem, como que eu faço esse cálculo? Então, eu vou multiplicar a margem de contribuição, vezes a participação nas vendas, que vai me dar, que continua, né? O primeiro pão, que é o pão Big Brother, com o resultado lá na coluna 4, negativo. Então, eu vou fazer todas as multiplicações aqui, margem de contribuição de percentual do pão italiano, vezes a margem de vendas. Do mesmo jeito de cada produto, e vou encontrar aqui o resultado. Feito isso, eu vou para o próximo passo. O que que eu faço agora? Eu vou pegar aquele resultado, lembra lá? Da multiplicação da margem vezes a participação, que é a última coluna. Agora, o que que eu faço? É só somar as margens de contribuição dos produtos, e teremos a margem de contribuição ponderada. Então, eu vou somar, que lembra do joguinho de sinal? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai me dar quanto? Olha aí o resultado que eu encontrei, a minha margem de contribuição ponderada, que foi 0,333 e 0,334, que é a minha margem de contribuição ponderada. É um pouquinho complexo calcular, mas se a gente utilizar a tabelinha, então, quando vocês forem trabalhar essa atividade, lá na atividade de percurso 2, que tem todas as informações, estão no Excel. Então, eu trago todas essas informações no Excel e, automaticamente, ele já faz o cálculo da margem de contribuição ponderada, desde que você alimente as informações de forma correta. Bom, agora, nós vamos, a partir do momento que a gente calcula a margem de contribuição ponderada, a gente pode calcular o ponto de equilíbrio, que é o quê? Representa o volume de vendas que determinada empresa precisa para cobrir os seus gastos. O ponto de equilíbrio, ele pode ser de três tipos, contábil, financeiro ou econômico. A gente tem o financeiro, no financeiro a gente tira a depreciação. O que é a depreciação? Então, eu tenho o forno, que eu utilizo lá na padaria, então, não entra, por exemplo, os custos com depreciação desse forno. O ponto de equilíbrio contábil engloba os gastos com depreciação, que é gastos fixos dividido por margem de contribuição ponderada. E o ponto de equilíbrio econômico é os gastos fixos mais remuneração do capital próprio. Ou seja, eu tenho lá um capital social investido nessa minha padaria. Quantos por cento eu quero de remuneração desse capital próprio? Vou lá e calculo esse percentual e trago esse valor em reais para cá. Então, eu somo os gastos fixos mais a remuneração do capital próprio dividido pela margem de contribuição ponderada. Então, como que a gente calcula o ponto de equilíbrio financeiro daquela atividade que nós fizemos anteriormente? Então, eu vou pegar os gastos fixos. Então, lá nesse artigo científico, os autores identificaram que os gastos fixos dessa padaria mensais é de R$ 17.480. Aí a gente vai dividir pela margem de contribuição ponderada, que nós encontramos aqui, que é 0,334. E a gente encontra aqui uma receita do ponto de equilíbrio de R$ 52.334. E significa que a empresa precisa, essa padaria, partindo da análise dos cinco produtos que tem maior venda, ela precisa vender mensalmente cerca de R$ 52.000,00, quase R$ 52.500,00, para que ela consiga cobrir todos os seus gastos fixos. Então, o ponto de equilíbrio é esse artefato que auxilia a empresa nessa questão. Ok? Bom, a interpretação. Com uma receita aproximada de R$ 52.334,11, a empresa consegue cobrir todos os seus gastos fixos, ou seja, lucro zero. Ela só vai conseguir lucro a partir do momento que a receita dela ultrapassar este montante. Ok? Bom, finalizamos aqui a nossa aula de número 3. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidade. Tchau, tchau.